Olha, essa vontade que está te dando de parar de beber, isso é um encosto que está na tua vida. Está arrepreendido todo suco de caixinha, toda água de coco, todo refrigerante. Vai entrando agora na tua vida, toda cachaça com mel, todo shot de tequila, toda vodka, toda cerveja, todo vinho, toda pinacolada, eu profetizo na tua vida agora. Hoje mesmo você vai estar num bar fazendo fiado, teus amigos vão te convidar pra sair, vai chegar gente na tua casa com um engradado de cerveja gelada pra fazer um churrasco. O teu fígado não aguenta mais tanta abstinência, esse demônio que está falando no teu ouvido que é pra você parar de beber, ele está caindo por terra agora. Olha esse sol bonito lá fora, o que é que ele está pedindo, hein? Ele está pedindo uma cerveja gelada. A terra, olha o mistério aí papai. Você trabalha pra caramba, dá um duro danado, vai, vai tomar uma cervejinha pra relaxar, e pede salaminho, pede azeitona, pede queijo prato, labracanto e andecova. Vai falando papai, olha o mistério do ovo de codorna aí. Olha a porção de contrafilé entrando na tua vida por conta do decalalhaba súbia. Olha a mulherada chegando, ai meu Deus do céu traição, quer dizer, eu quis dizer diversão. Olha a felicidade entrando na tua vida e desce mais um copo e pede mais uma garrafa, isso. Eu quero te ver assim, feliz, demanturabia. Não vai parar de beber não, você falou isso de cabeça quente. Olha, nenhum demônio vai te levar pro caminho da água com gás, não. Rabalabaxébianderrébia, amé. Tá se sentindo melhor agora, irmão? Isso era um capeta, é. O capeta tava querendo te tirar de dentro do botequim, pra te levar pra uma vida de chatice. Mas ele caiu por terra agora, só que essa oração só funciona se você for inscrito no meu canal. Tem mais pregações pra você assistir. Se você não for inscrito, você não vai assistir e não vai se libertar desses encostos. É meu pai, é muito sério. O encosto da abstinência é um dos piores que tem. Vamos então, se inscreva aí no canal e me encontra lá no bar, amém? A morte fica, fica das galáxias. A morte fica, fica das galáxias. Tchau, tchau.